Oi, Charlie. Oi, Rose. O que foi? É, eu passei aqui pra dizer que eu sinto muito por você e também pela Sherry. Ah, valeu. E me desculpe pelo Schadenfreude no outro dia. Tenho morrido de Glaukenstuken desde então. Glauken... Stuken. Quer dizer, sentir culpa por ter sentido Schadenfreude. Tem uma palavra pra isso? Ainda não, mas espero que Glaukenstuken sirva. Tô te entendendo. Olha, eu tirei uma coisa muito boa disso tudo. Ter você obcecado pela Sherry me ajudou a entender melhor minha obsessão por você. É que nunca retorna minhas ligações, sempre sai com outras mulheres, não me deixa ficar pra dormir com você. Eu não... não consigo tirar você da minha cabeça. Interessante. Não é? Mas agora que eu compreendi bem melhor, eu me sinto mais... mais livre. Que ótimo, Rose. Parece mesmo uma descoberta saudável. É. E a melhor parte é que agora que passou todo o nevoeiro da obsessão, eu posso parar de idealizar você. Ver você como realmente é. E como eu seria? Um ser humano emocionalmente assustado e profundamente falho. Que um dia vai me abençoar com filhos emocionalmente assustados e falhos também. Rose. Me abraça um pouco. Eu gosto dos nomes Mike e Trude.